Uma jornalista inglesa, né? Maureen. Ela tem permissão de Dom Anselmo pra visitar o mosteiro. Ah, ela é um quitute. Cuidado, Dom Anselmo. Para se captar o espírito do Brasil, é necessário ir ao seu interior, onde vivem os índios em estado selvagem. Homens mais em contato com Deus do que com a história. A minha visão do Brasil é mais ligada à questão do latifúndio. Eu creio que o tema central do meu livro será o campones. Olhe, durante um século e meio no Rio Grande do Sul, os jesuítas provaram com os índios guaranis que se podia criar uma república teocrática e comunista baseada no cristianismo dos atos dos apóstolos. É incrível como os historiadores calaram a maior experiência social realizada na América, e talvez no mundo desde o Império Romano.